Fala aí galera, Papo Fuleiro, mais um vídeozinho pra conta Agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho aí no vídeo Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando deslike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito Se inscreva aí e ative o sininho para as novas notificações Como prometido, chegando aos 3 mil inscritos Vou estar sortindo aí mais exchange pra você Eu estou aqui com a minha exchange preta aqui, ó Você curte a cultura hooligan? Você pode ir na descrição do vídeo aí E entre em contato com o pessoal da exchange Vai nos estambar, super bacana Tá precisando aí de arte gráfica de jogo Santana Entra na descrição do vídeo E fala que você veio no Papo Fuleiro Que você vai ter um super desconto Quer um cachorro da raça pitbull? Canina Ridgeaus Pessoal lá é excelência na criação de pitbulls aí Entra em contato com o Leonardo lá Ele dá um super desconto Precisou de bandeiras? Quer fazer uma bandeira, uma faixa do modo artesanal? Aquele modo pintado à mão? Rex Art Não tem outro Os caras são fera lá Tem vários trabalhos lá dos caras no Instagram Dá uma visita lá Você que pratica lutas? Artes marciais? Ou simplesmente curte a cultura e a moda fight? Head Coach Pessoal aí, ó Com super trabalho Com o material e os produtos de primeira linha aí Só entrar aí na descrição do vídeo E você dá uma visitinha lá na Head Coach E a Superbola Estamos com a Superbola aí O rapaziada que fornece o material esportivo Caso você esteja interessado aí Os caras estão com o precinho camarada A partir de R$69,90 Camisa, short e meião Entra lá, fala com o João Wilson Representante da Superbola Hoje, segunda-feira Primeiro eu vou agradecer a rapaziada Pela live de ontem Duas horas e... Quase duas horas e dez minutos de live Foi super bacana essa troca aí Rapaziada, sempre interagindo, né? Tenho que agradecer a vocês aí E domingo que vem tem mais E já vou anunciando aqui Desde já Que quarta-feira Falando dos caras Raça rubro-negra Vamos voltar Vamos ficar no Rio de Janeiro Falar sobre a raça rubro-negra Sempre lembrando Que eu não conto a história da torcida Eu falo da torcida como eu a vejo E pontuo algumas situações Mostro algumas situações Enfim, é uma homenagem A raça rubro-negra Hoje, informe das organizadas Informe das torcidas E a gente tem aqui Alguns informes Já foram dados Que são pra reforçar Rapaziada aí Que tem o informe aí Me segue lá no Instagram E no direct Você pode estar me mandando isso aí Que eu vou estar falando aqui Pra vocês, né? Agradecer Ao pessoal da GDR Pelo presente Ontem Os caras me presentearam aí Durante a semana E ontem eu pude Até fazer a live Com a regata Da GDR E agradecer A rapaziada da Jovem de Santos Também que Mandou um super presentão Pra mim Acabei de manga longa Super bacana, né? Só tem só que agradecer Esse carinho da rapaziada Que tá tendo com o canal aí Então Nós vamos aqui De De informe Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos lá Vamos Nordeste Fanáutico Os caras da Fanáutico Tá fazendo um torneio De De futsal, cara No dia 28 de julho Valor das inscrições Por lá de cada equipe É 150 reais A premiação Primeiro lugar Cinco camisas Cinco bermudas Cinco milhões do Náutico E uma caixa de cerveja A premiação Do segundo colocado Cinco regatas Padrão Fanáutico E uma caixa de cerveja As inscrições São realizadas Na loja Até o dia 26 De julho Pessoal da Fanáutico Fazendo super Torneio de futsal Se fosse mais perto Eu colocava minha equipe Pra disputar Eu tenho uma equipe bacana De futsal Seguindo nessa linha Torneio de futebol Força Jovem do Vasco Pessoal de Caxias 12ª família Tem lá Desculpa No dia 14 de julho A partir das 10 horas da manhã O torneio de futebol Do pessoal da Força Jovem Churrasco liberado De jeito tocando Todos os ritmos Bebidas A venda no local A premiação Primeiro lugar Um troféu Mais dois baldes de cerveja Segundo colocado Troféu Mais um balde de cerveja E o terceiro colocado Vai ficar de bico seco Vai ganhar o troféu A taxa de inscrição Lá por equipe É de 100 reais Vai ser lá na Rua 6 Parque Nova Campinas Na praça Em frente A padaria Do Marcelo Pessoal da 12ª família Fazendo super torneio de futebol Vale a pena Você que é do Rio de Janeiro Força Jovem Ou simpatizante Lá dos vascaínos Você comparecer lá Nesse evento E Vamos agora pra Curitiba Continuo falando Continuo divulgando Dia 10 do 8 10 de agosto Um sábado É a festa do comando Boqueirão Da torcida Império Alviverde A atração principal lá Que é o vinho E outras atrações A festa vai ocorrer Na rua Francisco De Rosso De Rosso 117 Chacim Curitiba Início às 21 horas Vendas na loja da torcida Ou com integrantes Do comando Boqueirão Ingressos 30 reais masculino 20 reais feminino Estacionamento local Camarotes E backstage limitados Então corre lá Porque No mínimo Já deve estar acabando Essa lança Dos camarotes lá Porque a festa Dos caras Vai bombar Próximo final de semana No dia 13 de julho É o último dia Da festa junina Do pessoal Da escola de samba Dragões da Real É o último Último dia Continua lá Comidas típicas Brincadeiras É a bateria Da escola de samba Da Dragões da Real É a entrada 10 reais Sócios 2020 E crianças Menores de 12 anos Não pagam A entrada é franca A quadra da Dragões da Real Chamada de Caverna do Dragão É a Avenida Embaixador Marcelo Soares 1018 Marginal Tietê É A GDR V-Negra É Continua com a sua Campanha do Agasalho Você que tem aí Lendo Agasalho Que você não usa mais Ou você tem condições aí De estar adquirindo Agasalhos aí E doando Para quem precisa A GDR continua Com a sua campanha Arrecadando Todos os tipos Novos e Seminobes De bom estado Interessados em ajudar O contato dos caras aí DDD31-98972-8647 3198972-8647 Ou então você entra no Instagram Dos caras da GDR aí E procura saber melhores informações Para vocês Podem estar doando aí Voltamos para o Rio de Janeiro A Ira Jovem Pessoal Niterói São Gonçalo Sétima Província Vai estar aí Realizando Sua segunda arraiada Sétima Promovendo esse arraiá Para as crianças E moradores da maloca Comidas típicas Doces Cachorro quente Refrigerante Caldos Pula-pula Música No dia 13 de julho A partir das 19 horas A taxa de bebida Com comida típica 30 reais Festa do pessoal Da sétima província E o pessoal Da Independente Continua Com o seu centro De treinamento Boxe Jiu Jitsu Muay Thai Com aulas de Jiu Jitsu Toda terça e quinta A partir das 20 horas Aberto A todos os associados Lá no Casarão Lá na mansão Dos caras da Independente Lá no Morumbi Então Os avisos vão ficando por aqui Você que tem o aviso Da sua torcida aí Se tiver um evento Da sua torcida Que quiser estar passando aí A gente vai estar aqui falando Na segunda-feira é pra isso E também pra gente reforçar O nosso cronograma aí Que quarta-feira Falando dos caras Raça Rubro Negra Na sexta-feira Eu vou estar aí Contando um caso aí Acontecido Na torcida Na Jovem Ou na Fúria E Domingo A live Já reinício De Campeonato Brasileiro Reinício de rodada Então vamos fazer essa live aí Cara É Meio-dia Não tem jeito Porque se fizer um pouco mais tarde O pessoal já está saindo bem pro jogo Quem curte o jogo está saindo bem pro jogo Então pra gente poder aproveitar Vamos fazer meio-dia Quem tiver que almoçar Comer Almoça Participando E aí a gente vai seguindo O nosso cronograma É A gente aqui tem Tem entrado na ideia De tornar o Papo Fuleiro Não tirar Não desassociar Ao Botafogo Até mesmo porque eu sou o Botafogo O canal começou com isso Começou Eu falando de Botafogo E por insistência De alguns amigos Que pediram pra falar de torcida Eu comecei a falar de torcida O canal teve Uma ascensão muito grande Graças a vocês E a gente estava falando De torcida Nesse tempinho aí Mas Eu acho que A nossa parte de ajuda Vai muito além disso A gente pode prestar Um maior serviço E com a ajuda de vocês Eu quero prestar Esse maior serviço A todas as organizadas Que assim Precisarem Do canal Papo Fuleiro Pra gente poder estar interagindo Fazendo uma campanha Que nós fizemos aí No vídeo Da Guerreiros De Cristo No final do vídeo Quem não viu o vídeo Acompanha lá Super bacana A história dos caras E no final dele Tem o apelo De uma mãe Do companheiro De torcida nosso Da Força Jovem do Goiás Está necessitando Enfim Então se Você aí Espero que não esteja Precisando de algo desse tipo Mas se tiver alguma informação Algum informe De alguma coisa Ou queira Passar alguma mensagem Vai lá no direct Me aciona lá Que eu vou estar ali Para te atender E na medida do possível Eu vou estar aqui Falando Para toda essa rapaziada Que acompanha O canal Em breve Vou tentar estudar De uma forma Vamos começar a falar Das meninas Das mulheres Em torcida organizada Que Uma das nossas Nossos slogans Que vão vir Futuramente Na linha de camisas Do Papo Fuleiro É que arquibancada É para todos E arquibancada Também são para as mulheres Então nós vamos estar falando Das mulheres Futuramente No canal Então eu vou ficando por aqui Tenho que agradecer O imenso carinho De todos vocês Falando dos caras Quarta-feira Raça rubro-negra Acompanhe Você que é flamenguista Não está inscrito Se inscreva no canal Avise o amigo Que eu vou falar da raça Você que é da raça Você que é simpatizante Da raça rubro-negra Não percam Quarta-feira Falando dos caras Raça rubro-negra Mandar um abraço Para o pessoal Lá de Curitiba Para o pessoal Da Guerreiro de Cristo Um super carinho Comigo Eu sou um fã De vocês Incondicional Do trabalho de vocês Como eu já falei Não é pregar o evangelho aqui Aqui a gente passa Uma mensagem A mensagem de que? De que torcida Não é só pista Não é só violência E vocês fazem isso De uma forma magistral Então eu só tenho que agradecer A confiança que vocês tiveram em mim De eu poder Estar divulgando o trabalho de vocês Vamos ficando por aqui Forte abraço E Fui